Pois é pessoal, recebi mais um produto da nossa loja parceira, a nossa loja Banggood Recebi o fone da Xiaomi, um fone bluetooth que foi construído, desenvolvido pra bater de frente com AirPods da Apple É esse o nome? É, AirPods, porque a Xiaomi costuma colocar nões parecidos com os produtos da Apple, né? Então esse aqui é o AirDots e o da Apple é AirPods, né? É um negócio desse aí, mano, o nome é zoado mesmo, mas enfim, eu recebo esse produto e ele custa 300 reais É muito caro, né? Um fone de 300 reais, mas se é um fone de 300 reais e é da Xiaomi, é porque ele é muito bom Então eu particularmente já experimentei o AirPods da Apple, mano, e eu nunca vi nada igual àqueles fones São realmente muito bons, são muito caros, mas são realmente muito bons Eu espero que esse seja algo semelhante E eu que gosto de praticar muito esporte, amo os fones Amo os fones? Não, amo fone Então vamos abrir aqui, ô Jeremias, pega aí o estilete ligeiro, ligeiro Tá bom, mas não o seguinte Genial, nível de gráfico Me dá logo o estilete e deixa conversa, pá Empregado fica querendo tirar onda, pá Então vamos lá, abre esse fone, né? Ô rapaz, pega um... Ah não, vou testar com esse celular aqui mesmo, vou testar com o meu Moto G7 Plus Mano do céu, olha só isso, parceiro É, parece que o negócio é bom, viu? Vamos testar na prática Pra ver se ele é bom, né? Espero que esteja recarregado Sai, meu irmão Poxa, que agonia Ah, como é que ele tira esse negócio? Ah, aqui Esse... Sai, caramba Ó, vem uns paradinhas aqui Guias imunais de instruções, bem louco As borrachinhas aqui pra você substituir Você que tem a orelha grande, eu tenho a orelha pequena Então eu coloco aqueles pequenininhos Mas vou testar esse aqui rapidinho Porque eu tô ansioso pra testar pra ver se esse negócio é bom Pois é, pessoal, ele vem nessa caixinha aqui, ó Que vocês estão vendo, né? Isso aí pra recarregar, você pluga o micro USB aqui Bota pra carregar no seu computador Ou numa fonte, um adaptador de energia Um carregador do seu smartphone, seja lá como quiser Legal, né? Bem pequenininho pra você levar pra gostei Uma das coisas que me surpreendeu no AirPods da Apple foi assim, ó Ele vem numa caixinha Quando você abre a caixinha perto de um iPhone Automaticamente o iPhone mostra uma notificação lá AirPods próximo, quer conectar? Eu achei isso do caramba, mano Quando você abre uma caixinha e o celular vê lá Que você tá com o fone ali Uma coisa bem louca Eu gosto, uma das coisas boas do iOS é isso Essa integração com os produtos da Apple É tudo bem equilibrado Pronto, já tá conectado A bateria, tá mostrando aqui até a bateria dos fones, né? 10% a pena Mas é o suficiente pra eu experimentar ele aqui Agora vamos tocar uma música aqui Aquelas bem dançantes Pra ver se esse negócio É filé da Bahia mesmo Me surpreenda Mano do céu Mano do céu Oxe, desconectou Que fone, véi Meu irmão, que fone é esse, parceira? Tive que recarregar ali rapidamente Porque ele veio descarregado Então vou testar agora pra vocês concluir Os meus comentários sobre esse fone Ó, de início eu já gostei muito, viu? Aí você encaixa perfeitamente aqui no ouvido, ó Não cai, ó Só é saber encaixar Deixa eu botar essa música aqui, mano Pena que não tem como vocês sentirem É ver a qualidade do som Vocês têm que confiar na minha palavra Se eu tô dizendo que é bom É porque é bom, rapaz Olha essa música aqui, ó Katy Perry E Calvin Harris Eu acho que é assim que se pronuncia E o outro cara aí que eu esqueci o nome Se liga no som Então é isso aí, pessoal Esse aqui, no quesito grave Eu não tenho o que reclamar E ele é, o quê? 60% mais barato que o Airpods da Apple E esse aqui também você pode utilizar em qualquer iPhone, né? Você pode conectar em qualquer iPhone também Então fica aí minha dica O link de compra está na descrição do vídeo Da nossa loja parceira, Banggood E eu tô sem um fone agora E é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Vai ficar assim mesmo Tá no meio E aí